A nossa maior relação de comunicação é, primeiramente, com Deus. A minha relação com Deus me tirar da vida também das pessoas e na relação com o mundo. Quando lembro que o que eu faço, além de fazer o que eu gosto, é para o serviço da igreja, é para Deus, eu penso que Deus pensou isso para mim, Deus passou esse projeto. O cristão, todo batizado, é chamado de ter uma intimidade com Deus, mas sobretudo de modo especial, sacerdote, porque Ele é aquela pessoa que, ao conduzir as almas, Ele precisa saber para onde e precisa lembrar sempre Deus, que conduz a igreja e Ele que vai levar a abate. Nossa única função é nos colocar a serviço. Deus é quem conduz tudo. Nós, baseado nos fundamentos, nas teorias, partimos para a prática, mas o Espírito Santo sopra onde quer, como Ele quer.